E fala galera, aqui quem fala é o K3K3, traz meu vídeo pra vocês e bom, hoje, eu quero que vocês coloquem o seu youtuber favorito, ó, vocês primeiro vão ter que fazer duas coisas, ó, vocês vão jogar comigo, vocês vão jogar comigo, se vocês quiserem, óbvio, né, coloque seu nick do Roblox aí, se você joga Roblox, né, coloque seu nick do Roblox, que eu vou escolher um jogo, um jogo pra gente jogar, tá, às 9 horas, terça-feira, que eu vou, eu coloquei seu nome porque eu vou tá adicionando todo mundo aí, e, é, eu vi que, ah, pra jogar comigo você precisa ser inscrito, e, deixar seu nick, pra eu poder, te adicionar, e eu vi que, teve um inscrito aí, que colocou as perguntas lá de, do especial de 100, 100 inscritos, é, então, eu vou tá respondendo tudo aqui, eu, eu, é, esqueci, tá, eu, putz, esqueci, tá, é, eu vou, né, responder esse inscrito aí, todas as perguntas que ele fez, eu tô fazendo esse vídeo agora, porque, o meu, o vídeo lá do, do outro vídeo que eu postei, né, o último vídeo que eu postei, o áudio bugou, então, eu tô gravando esse vídeo aqui, tomar que deixou com o áudio, então, se postou, se esse vídeo já postado, quer dizer que tava com o áudio, tá com o áudio, né, e, bora lá, responder, ao inscrito aqui, manda perguntas, que eu não vi, agora eu vou ver, bom, estamos aqui, ok, beleza, o que te levou a gravar vídeos? é, eu gostava, tipo, era meu sonho, criar um canal, pra mim mesmo, tipo, e, né, chegar, fazer vídeo, pra me divertir, assim, não sabia que eu ia ultrapassar os 100 inscritos, e, tipo, minha inspiração, não inspiração, tipo, quem me motivou a gravar vídeos foi o JVMK, porque eles fazem vídeo, aí eu quero, eu fico me inspirando nele, entendeu? Ah, quanto tempo você tem esse canal? Ah, dois anos, dois anos e cinco meses, eu acho, você tem alguém, guru de inspiração? Então, como eu falei, né, me inspira no JVMK, youtubers preferidos, youtubers preferidos, Bom, é isso. O que sua família e amigos acham de você gravar vídeos? Minha mãe, desde o começo pra cá, ela sempre me apoiou, minha família também, né, e, tipo, meus amigos, eles ficam me ajudando a crescer mais no meu canal, então, eu acho que eles gostam do vídeo dela também. Qual editor você usa? Então, como é que eu posso explicar isso? Vamos usar o editor. Próximo. O que você sente ao ler os comentários do vídeo? Nos vídeos? É muito bom ler os comentários, por causa que eu vejo que vocês estão interagindo com o canal. Então, se você assistiu até aqui, comenta... Deixa eu ver... Hashtag... Cachorro. Tipo, do nada. Você está gostando da repercussão do canal? Eu acho que repercussão... É... Crescendo? Ou... Eu não sei o que é repercussão. Mas, se for crescendo, sim. Tipo, quem... Quem não estaria, né? Deixa o recado para o que está começando. Muito bom. É... Você que está começando a funcionar ainda. É... Nunca desista. Porque lá desde o começo... Tipo... Eu falei assim... Ah, vou fazer vídeos... Por causa que... Era o meu sonho fazer vídeos. Primeiro comecei com o celular ruimzinho. Aí depois vai melhorando. E depois... Vai melhorando, né? E... O que tipo... Não parou... Não fez eu parar mesmo... É... Que eu nunca desisto. Nunca desisto mesmo. É... E por isso... Se eu desistisse naquele dia... Naquele dia não... É... Naquele ano que começou o canal... Cara, eu ia... Não ia... Não ia... Eu nem consegui, tá ligado? Chegar... Aos 100 inscritos. Então, tipo... Eu não sabia que ia chegar aos 100 inscritos. Tipo... Jamais que eu sabia disso. E... Com... Força... Com esforço... Eu cheguei aqui... Nos 147 inscritos. Graças a Deus... E graças a vocês também... E graças aos meus amigos. É... No começo... É difícil. Bem difícil mesmo. Se... No começo você vai tipo... Ah, mano... Será que eu desisto no meu canal? Mas tipo... Mano... Por que você vai desistir? Me dá um motivo pra você desistir. Então... Não desista, cara. Porque... Se você... Continuar... Se você continuar fazendo vídeo... Cara... Você pode ultrapassar eu. Pode ultrapassar... Outras pessoas. Então... Cara... É... Não... Não... Desista do canal. Tá ligado? Ih... Pera aí, galera. É isso, cara. Não desista de sessões. Não desista do seu canal. Por que? Hum... Se você for criar um canal, olha... Coloca o nome dele aí embaixo. Que tipo... Todos os meus inscritos aqui... Eu vou tentar... Meio que... Ajudar seu canal a crescer. Você me ajuda a crescer? Eu te ajudo a crescer. Um bem para o outro bem. Hum... Eu só quero agradecer... A todos. Todos. Todos mesmo. Que... Cada um de vocês. Cada um de vocês. Eu amo no fundo do meu coração. Que os inscritos pra mim... São tipo... Da minha família. É... Eles estão juntos comigo. Ó... Eu sei quem tá junto comigo. O Tia Sama. Lulaluke do futuro. Ó... É... Eu acho que só esses, né? Então... Em alguns vídeos. Beleza. Um salve aqui para o Deluso Januário. Que fez... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis... Sete, oito... Perguntas. Valeu. Ana Luisa Silva Bispo. É... Kaká Pato também joga. E... Lulaluke... Lulaluleke... Putz... Falando ele errado. Lulaluleke... Do futuro. É isso. É... Mas bom, galera... Quebrei. Mas bom, galera... Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Bom... Se gostaram... Deixe seu like aí. Embaixo. E comenta... Hashtag cachorro. Não, não, não. É, é. Hashtag cachorro. Que eu vou estar deixando um coração para todo mundo aí. Que... Que... Colocou o hashtag cachorro. Que assistiu até aqui. Porque eu sei que é fiel de verdade. No canal, tá ligado? Que vai estar comigo no começo até o fim. Então... É isso. Se você quiser jogar comigo. Deixe seu like aí embaixo. Que eu vou... Eu vou copiar e colar no Roblox. E vou estar te adicionando no canal. E não vou te excluir. E... Tchau.